No dia 26 de março deste ano, completou os 60 anos que foi detonada a maior bomba de hidrogênio, tem quase 70 agora. O fato ocorreu no arquipélago de Bikini, Estados Unidos, em 1954. A bomba nuclear era centenas de vezes mais poderosa que a que destruiu Hiroshima, no Japão, em 1945. Sobre esse tipo de reação nuclear, é correto afirmar que... Vamos lá então. Pessoal, bomba nuclear. Aí vem um ponto que o pessoal geralmente confunde um pouco, tá? É uma bomba nuclear, mas é uma bomba de hidrogênio, tá bom? Essa bomba de hidrogênio especificamente aqui não é uma bomba nuclear tradicional, beleza? Por quê? Eu não sei desenhar bomba de hidrogênio, bomba não, então vamos fazer uma bomba aqui pictórica. Só para poder a gente entender melhor, fazer aquelas coisinhas que o pessoal sempre desenha em bomba, tá? Então é isso aqui. Aqui na bomba de hidrogênio, eu tenho hidrogênio, deutério e trítio, tá? Aqui nesse compartimento aqui, então aqui tem isótopos de hidrogênio, tá? Que seria o deutério e o trítio, principalmente. E aqui ao lado eu tenho uma bomba nuclear, que tem urânio. Então, opa, como assim? Uma bomba nuclear dentro de uma bomba? Sim, é um inception de bombas, vamos dizer assim, tá? 92,235, que é o urânio próprio para isso. O que acontece? Ela é feita assim por qual motivo? O urânio sofre fissão, beleza? Então aqui eu tenho uma fissão nuclear. Já daria origem a uma bomba nuclear tradicional, bomba de fissão, bomba de urânio. Porém, ele é usado aqui para poder ir dar ignição ou dar energia suficiente para que uma fusão nuclear aconteça. Essa fusão, basicamente, é o que acontece no Sol, tá? Então, é uma explosão que tem uma intensidade por massa muito maior que da fissão, libera muito mais energia. Então, só que lá não acontece tão facilmente. Tem que ter um start maior, bem poderoso, que no caso seria essa fissão. Então, a fissão acontece para poder gerar a fusão. Então, a bomba de hidrogênio, de fato, né? Esse tipo de reação nuclear, ele é uma reação de fusão. Se tivesse aqui, por exemplo, fusão e fissão, poderia até marcar, mas ele não colocou para não confundir justamente. Porque a bomba de hidrogênio tem os dois processos acontecendo. Uma fissão acontece primeiro, uma quebra de núcleos, libera energia para que a fusão possa acontecer. E aí é a maior bomba que pode acontecer. Então, aqui tem letra A, resposta correta.